bom, aqui ele fala se a empresa tem lucros que sobem e descem sem um padrão definido, você deve descontar esses lucros por uma taxa de juros de longo prazo se a empresa não tem lucros que são regulares então eles são imprevisíveis então você vai usar uma taxa de juros de longo prazo para fazer desconto, se os lucros do proprietário mostram um padrão previsível de crescimento a taxa de desconto pode ser reduzida dessa taxa de crescimento, ou seja aí ele diz o seguinte, olha se eu vou considerar lá no meu valuation, desconto dos fluxos futuros se a empresa tem um padrão louco então eu vou considerar uma taxa de juros se a empresa tem lucros previsíveis, aí que vão crescendo de maneira constante, então eu posso considerar o crescimento dessa empresa também, porque aí para fazer o meu valuation, porque ela é previsível, ela se comporta dessa maneira, parece que ela tem uma previsibilidade de crescimento melhor do que a outra que tem um lucro bom outro ruim, outro bom então ele está sendo mais conservador na análise daquela que não tem um lucro mais regular não se torne excessivamente otimista quanto a taxa de crescimento futuro de uma companhia, é melhor usar uma estimativa conservadora do que permitir que o entusiasmo inflacione falou do valor do negócio valeu o 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 valor do negócio Obrigado.